Lá, 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 Luna Luna, Luna Lá, 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 Luna Perguntas e aventuras sem parar Como é que as luzes ligam onde estão os dinossauros? Será que o vento canta, se dos pretos pode haver? O que é que bocejamos e para onde vão as estrelas? Perguntas e aventuras sem parar Lá, 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 Luna Luna, Luna Lá, 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 Obrigado.